Agora, como você está? Você sabe assim? Gita. É para chamar Gita ou Elga? É Gita. A amiga sabia que o meu nome era Elga. Não pensava que era Gita mesmo. Não, Gita é um nome que eles dão lá. Ele Gita, bata fica Gita. Amor, ele foi Gita. Gita é... Não, porque ela não sabe. Não sabe, mas é Gita. Mas dá para o amor agora. Não, bata... Quando as pessoas começam a chamar ele Gita, então não tentam se parar, né? Porque fica ele Gita. O nome, acho que estou a combinar comigo. Como começa... Não? Nada a ver com o... Não, é Gita, não. Nada a ver com o... Então, como começa a vender bilhete. Nunca tem vergonha. Não, no início nunca associava, e foi no início que começa a vender bilhete. Não bata, bata, fala, Gita. Não, calma, dá um... Dá boi para trás um bocadinho. Dá um contexto. Dá um contexto para pessoas que cagam em show. Dá um contexto boiquinha. Só para a história fazer sentido. Ok. Pessoal, meu nome é Gita. Amém um empreendedor lá de Calverde. Quer dizer, bocada, desculpa, não interrompeu. Gava de falar uma boica Gita, mas aquele é o nome. Boa tarde, pessoal, meu nome é Gita. Então, afinal... Gossi, Janine Teoriza, aquele nome lá. Gossi. Então, a palavra, vou lá atrás, quando surge, ele Gita. Ok. Continua. Então, trabalha com eventos, já tem 12 anos. Está vendendo bilhetes para eventos lá na Calverde. Então, a pessoa, ele começa a achar uma Gita, para modi, né? Segundo, né? Amigos. Não só está fazendo a Gita, a Chow Gita, né? Nem isso. Então, o gato, olha, gostei do nome. Não apeliram aí a nome Gita. É preciso mesmo para você fazer a Chow Gita, porque a gente falou para o nome de Gita, eu. Ora, eu. Sou orientado, não? Não. Não? Não? Então, o gato, o sorriso, ele é orientado. Só fica até hoje, Davi. Você está na Calverde, né? Sim, ainda vive na Calverde. Ah, bom, você começa a vender bilhetes, que é, na mão? Sim, sim. Tipo, você está fazendo pulseira? Não, antes, produtores estavam pulseira, e ainda começa a vender. Depois, na Facebook, mas até vende, pessoas estão chamando, era número de telefone espalhado, Facebook inteiro, quem quer bilhetes, manda, eu vou te chegar. Então, assim, eu começo a vender bilhetes. Mas você tinha medo? Não. Tinha até, seja hora tarde também, para me entregar bilhetes. E depois, seja hora tarde, é que estava a busca. Estava, você, na bocaça? Ah. Hoje, as pessoas já saíram no Comora, e botavam a olho... Leiteirinha. Não, mas como mulher, botar saindo na meia de rua, possa estar... Eu, ainda me esse... Quatro bilhetes, ali, ali, para onde está a água? Eu, ainda me esse quatro bilhetes, ali... A gente filtrava a zona. A gente filtrava a zona, e ainda juntava um número considerável para um bairro. Se não, quer a compensa. Saiba aí, sim. Então, fazia bem bem. Como eu estava aqui, de táxi? Auto carro, pena, tchão. Tudo que ela me fazia. Porra, eu... Boleia, ainda tinha um bairro que está fora, não boleia, não valeu um bilhete lá. Tudo que ela... Quando, mais ou menos, bilhete era... É tipo, de todos os shows? Sim. Qualquer show? Sim. Na época, começava tenda eletrônica. Então, tudo aliançava duro para a tenda. Na época, você fala, que ano? Começa em 2011. Então, no momento teve tenda em 2012, em 2003, acho. Quando ele começa a vender com tenda. Tenda eletrônica, que surgiu a Beletti, a Dilsson, se começava com esse evento, era um túnel que começa a vender bilhete. Você deu o bilhete na mão, ou por rua da praia? Não dá a vender. Mas isto é, antes eu pagava-me com um bilhete, né? Não dá a vender bilhete, não dá a ganhar um bilhete para a festa. Ah, vi. Mas quanto tempo te demorava? Ou seja, estará mais ou menos, quanto bilhete? Tipo, ainda tomava 50. A morte também, muito alguém que até comprava, morre que aconchêva a mim. Então, eu com muita insistência, assim, um dia eu vou voltar a evento, eu tinha que ficar, mandando mensagem no Facebook. Não dá a fazer pedido, não dá a vender bilhete. Ou era stalker, ou era perseguidor, amor. Não, não dá a correr atrás, gente ficava assim, entusiasmava, todo alguém na festa, não sabe o nome, não dá a fazer pedido na Facebook. E você falou, porra, eu não me engano a fazer um bilhete, que ele é isso, que ele é em pé. Eu que sei, eu que sei o que diz que não dá a fazer. A boca que só manda, ninguém é mensagem, tudo, a maioria. Não manda mensagem, então eu comia esse bilhete para a tal festa, não dá a vender. Então, você que manda, e pessoas batam com um chão, ou que você aborda, pessoas que você abordou para tentar conquistar, ou que você manda vir a misagem, ou que você... Não tem rosto muito, que você está falando. É? Posso te achar. Mas quanto tempo você namora, você quer dar o bilhete para você? Quanto tempo, antes de ser a festa? Ponto, um mês, talvez duas semanas. Tem pessoas que terem o bilhete, não uma semana. Que é festa que você, mas você pega, então você chega, mas era uma coisa... Mas você vendeu para ter o bilhete. Naquela época, você chegava, sem bilhete, esquece. De uma semana, a um mês, é tchau tempo. É tchau. Pesadão um bilhete de festa. Você ainda pagava o mais? Um bilhete, a minha... Porque tinha comissão, naquela bilhete que eu vi? Na início era, ainda tomava um bilhete. Um bilhete, putinha... Não vou gostar de festa agora. Gostava. boa apelida que era para ser baguita, era para ser festeira. Gostava de festa. Festeira hortê. Então, eu estava naquela festa, tranquilo de vir. Não, que é bom negócio como. Mas para a morguta fazer, eles só saíam que tinha retorno. Não, não tinha outro trabalho. Não tinha outro trabalho que ela era... Sei lá, me bate a gosta. Tinha que me bate o gel, se come o negócio, como negócio. Bom, ok. Me bate a tiga ali, depois me fazia... e que própria que ela indica de cobra e tudo que a marca funciona foi Jean. Jean. Jean? Jean. Sim, Jean de cockpit. Jean. Nunca concheu. Temos os teus óculos... Não, Jean de teus óculos. Foi a primeira vez... Acho que não sabia quem é a manca, se tem hoje... Quando um conselho, quem fala, ele não está vendendo bilhete e tal. Eu falo, ok, eu vou ficar tendo o bilhete para vender cockpit. No começo de vender bilhete, para cockpit. Então ele bate a flor, é o ministro a ganhar 50 escuros para cada bilhete que eles vendem. Então foi de lá que me começa a bater o barulho, sim. Ah, ele não sabia... E falou, ministro a ganhar 50, o Flá é... Um gatinho no sonho, e lá quem começa a entrar numa competição com o ministro de Palma Rejo, quem está vendendo a maçã. Pensa vendendo a maçã que eu, porque ele está lá na minha raiva. Muito competitiva. Sim, para morrer... Tipo, a pessoa se está comprava, na calvita funciona de chão, não está compra alguém que não conche. Então a mim, ninguém que a concheu, ainda ficava com o menino de cheirinha, aquela coisa fica tão irritante. Falei, não, ninguém que vende a maçã que essa também. A coisa que foi tática, imagina, que na época, você falou, já começa a vender, já está ganhando 50 para bilhete, mas começa hoje, uma ministra está fazendo, mas fala, qual que foi a tática para o Flá se o quê? Bora, tem que fazer alguma coisa. Por mais, tinha aquela parte que eu não estava levando a chica. Mesmo lá para o marrejo, chada, ainda põe a mochila na costa, não está dando a minha unha, não estava levando a bilhete, tranquilo. Mas que bem, pum, hoje é mais assim, foi quando eu comecei a vender bilhete para seguir essa burra, que, eu falei assim, não, tem que estar começando a vender, mas eu, não tinha que estar fazendo alguma coisa, então, eu criei o nome Passafri. Eu falo, menino nenhum que tem uma marca na mercada, existem os nomes que esta usa, eu falo, eu começava no curso de marketing, eu falo, eu ainda comecei a fazer, eu criei a marca Passafri, já a pessoa tinha uma referência de uma marca que era sobre venda de bilhete, então, começa por aí. Mas até agora era sempre amor? Sim, Passafri começa com bilhete físico, mas amor o negócio. Mas você colocou algum logo de boa naquele... Não, eu criei a página no Facebook, já criei um canal, Ah, ok, um canal que as pessoas também falaram, ah, ali sim, não dá para buscar bilhete, mas você trabalhava ainda no cockpit e com o seguesaburo? Não tinha cockpit, não tinha seguesaburo na época. Então, foi lá, eu falei assim, bom, tendo o nome, começa a ter outra visibilidade, pessoas ficam ter outra... Basta acreditar mais, não, pessoas ficam ter uma batatiga, só que também que foi suficiente, mas o menino continua até 20. Eu falei, não, tem que acabar com as coisas ali. Calma, Gita, e que assim que não funciona também, a boca, acaba o menino com o business, mas não sabe, acaba com o nosso, eu. Bom, amor, na época, eu não tenho fogo, não tenho fogo, eu também disse, amor, eu concedo. Falei, não, bom, a minha gente tem coisas de competir, sabe, eu tinha competir, já lançava um coisa lá, mas não era sete, quem que vende mais, eu tenho um prêmio. Galera o prêmio, que esse prêmio é que eu sei, de hoje. Bom, também sou eu que fico, e ele falou assim, gita, agora naquele sete, ele vai lá, eu não tenho alguém que fica, fica a mim só, está vendendo bilhete. Então, de lá, quem vem hoje, agora, está o arrebato, eu falei, não tem que estar vendendo mais, com essa taraba, eu não tenho que estar vendendo bilhete, para o telefone, para o maturário, alguém está chamando para comprar bilhete, eu falei, não tem que estar vendendo bilhete, para o telefone. Para o telefone, você falou online? Não, não é online, mas você falou para o telefone, para concluir, para o telefone, outra ser através de código, alguma coisa para fazer. Então, eu começo a pesquisa, até me vi na Google, mal que ainda vim de bilhete, para o telefone, começo a falar, ticket master, não é muito, são feitos, não é online. Até o meu notebook, eu conheci o ticket master, nem ticket line? Não, eu conheci nenhum, não é nada, quando eu me bato, pesquisa aqui, não é online, não é online, eu estou a ir ao telejornal, não é uma empresa na Cala Verde, que você fazia jogos, não é um amigo do meu lá, na telejornal, que eu tinha uma famosa, eu vou, estar a pôr no bim de bilhete online, na móvel, eu falei assim, estar assim. Que já foi jogos, já foi aplicação? Isso eu fazia, aham, isso foi primeiro, e jogos que eu fazia, tipo, acho que GTA, só que ruas eram ruas de praia, cidade da praia. Ah, não está lembrando aquele coisa? então, eu ia na telejornal, que eu não estou a ir em Tchumal, esse por acaso, seu nome é Carafe, eu não estou a ir em Tchumal Carafe, eu nunca estou a conseguir bim de bilhete para o telefone, e foi, não pode assim, eu vou a falar com o chefe, e foi bem, e não tem uma forma de fose, e foi lá que eu me... Eu estou a ir, é uma que coisas a surgir, às vezes, é alguém que serve fose, mas nunca é que para para pensar para você. Nunca é que para para pensar naquela hora. E naquela altura que havia, que tinha cena, você estava vendendo online? Não, eu tinha pago ali, que era para pagamento, e eles faziam alguns testes com o escape, eles faziam alguns testes com o escape, mas que eu estava comprando, se eu comprava 10 bilhetes, acho que tinha um único código, era basicamente assim, me chamo, eu já me pesquiso, todo o site, que tem tudo, plataforma, eu comecei a dizer agora, que eu sei que é grego, para mim. E vou falar, esse foi tudo em prática? Esse foi tudo em prática, foi lá, que eu me lanço, bem com o trunfo. Vou falar, menino, não tem uma cartada, não tem cartada, para não ganhar isso. Foi lá, que eu não sei de lá, olha, usa só. Não, mas lá, está dando um outro nível, para morrer, é muito mais diferente, do que está na rua, está vindo bilhetes, está por uma outra categoria, está dando uma outra seriedade, também na cena, ou seja, outras empresas. E está facilitado, vira para morrer, tudo, alguém quer ir para o evento, mas eu posso sair, para cá, atrás de bilhetes, era... Não, aquele é uma coisa, que até hoje, ainda está sentindo na Cala Verde, é que está totalmente ainda. Se eu tinha um lugar, ainda foi, botou aí na Portugal, alguém está para fazer eventos, alguém mesmo, que quer ir para aquele show, ninguém, eu, nunca, até saí, saí para a Má-Fnac, por exemplo, a Má-Cumpra bilhete, em um lugar, é sempre online, sempre que tem um show, põe online e paga, mas acho que essa Cala Verde, é até medo, porque as coisas lá na... Não, não tem tio, e Cala Verde, está deixando, tinha coisas para ir para a hora, mas, já não evoluiu, eu, comparando com o primeiro, 2016, 2018, está vendendo pouco online, o primeiro, eu disse que vende mil bilhetes, num dia, foi com o I Love, de Sig Sabor, acredito, também, mas hoje, eu vende mil bilhetes, hoje já é no riquíssimo, hoje no saco, milagre, vem com a ser restaurante, aí não, um dia, eu me disse, ah, já não vende mil bilhetes, com tudo o branco, explica, pessoas, pessoas, até ainda, são algum dificuldade, com vendas online, não estou, eu falo com pessoas, de coisas digitais, pessoas sempre, é Facebook, Insta, pessoas ainda, em termos de venda online, ainda tem, tem resistência, pessoas que se resistem, mas tem algum dificuldade, também do outro lado. O lance, aquele coisa, você lembra-me o que foi, aquele primeiro lançamento? Carreira, foi o lançamento no hotel, um confinatura, dinheiro de 50 escuros, para a balança no hotel? Não, antes de vender, esse bilhete, de seguir sabora, lança o aplicativo, um faz aplicativo, tudo pronto, tem que fazer o mesmo, mas isso foi, então, aplicação, ali é português, na Calverde, esse aplicativo, aplicativo é brasileiro? É aplicação, é aplicação, aplicação, mas Calverdeano, é mais para o Brasil, do que Portugal? Tem tendência, mas eu lançava, antes de trabalhar com o Sig Sabor? Sim, Sig Sabor, por causa, isso foi, o resistente, creio, não é da coisa, isso é estressa, para o momento, a gente vendeu, o bilhete, desde a mão, então, quando isso, não sei, depois, quem vai para, digital, essa alma, para, se ele trabalha comigo, foi, eu me gosto, quem vira, com os outros níveis, tive uns tempos que não tive que até trabalhar junto, então, foi bom, para mim foi bom, para o começo, para o par, foi bom, gosto, para o par, tem que ir nessa, o cachorro, não foi, pode ir, não, 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 tinha o necessário, para mim, um preparo, tem que recuar, preparar, então, na banheira, também, desse lado, sabe, alguma resistência, que é normal, vai para a parte digital, mas, depois, olha, isso caiu em sua mão, sim, para mim, é uma coisa séria também, é uma coisa, ainda por cima, se usar no início, é uma coisa que, é, é, ter medo para cada merda, você tinha, para mim, que as primeiras coisas, se usar no início, começa a ter problema, logo no início, é, é um estresse do cara, e depois, pode cair logo, antes de levantar, você, mas, quem é que foi, o primeiro, coisa que, que começa a trabalhar, com o, com o, com o Passafri? Não, eu vou te lembrar, quem é que foi, o primeiro, com o benefício da dúvida? com o Popo, o Popo, se fazia, festa dele com ele, eu, 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 e ele foi aquele produtor, que desde o início, também sempre acredita, ele ajuda, tipo, mata, faz uma pesquisa, coisa, coisa, coisa que está gostava, com plataforma, tinha, então, na época, pessoa que mais trabalha com plataforma, foi Popo. E o dilema, que as primeiras compras, como que, vai tudo ok, pessoas, pessoas curtem, lançamento foi fixe? Lançamento, me fica triste, para um ano, convida tudo, produtor de eventos, nenhum caboei, único, nenhum produtor de eventos, que eu estive lá, o único, que caboei, que manda representante, foi Jiri Cockpit, e caboei, mas manda o representante, me convida televisão, TCV, caboei, me fica de amigo, minha família, minha família, minha família, tudo bem, vai e meus amigos, mais próximo, vamos fazer lançamento, lá na, fogo, lá na pérola, não fica, eu triste, como eu mandei nisso, não fica magoado, não fazia, ninguém, televisão, caboei, ou morde, pronto, enfim, isso acabou, já, 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 fica triste, mas depois, você, não está fazendo lançamento, não sabe o que eu consegui, então, então, hoje, é uma pessoa, que tem uma visão, que estava tchau à frente, mas, é difícil de explicar a alguém, coisas que você não é a cabeça, ou mesmo que você, aquela coisa dele, três, cinco anos, seis anos, dez anos, então, acho que aquilo é que só faltava, hoje, acho que hoje, facilmente, alguém estava, não sendo, o nome, que ele sendo, bem depois, com tudo, coisas que ele desenvolve, então, acho que ela, dá graça, eu sou família, foto, então, não tem as fotos, não é foto do lançamento, então, é, que estava lá, que era de família, assim, que é ligada à parte de produção de evento, que a gente lembra, a Ri, que bem representa, Giro Copic, que ela nunca está esquecendo, mas, foi a enfância lá, depois não tinha um músico ao vivo, Jam Neguim, e vai cantar, tu vai receber pessoas, as pessoas entram, depois não tinha um coquetel, ela não fica lá, minha mãe, apanha as avós, banha as tias, não tinha sentido, tudo bem. Como que você fez o xíntimo, depois hoje, é para que as fotos, eu falo assim, ora, eu quero ter um, a mim, a mim, medo que as pessoas, que eu, não tenho, xíntimo, não tenho apoiado, ter a mais força, de provo ao contrário, como que você fez o xíntimo, ninguém que o convida, principalmente, alguém que está, andando, praia inteira, está vindo de bilhete, com a parcela, naquela, uma coisa, para uma hora, ou vinte minutos, para dar aquela força, para ver aquela coisa, que basicamente, é para isso, como que você fez o xíntimo, em termos de, de empreendedora, dentro do bó? Pronto, embora, que está próximo, a mim está mágoa, fica variado, não aguenta, depois, eu falo assim, é aquele que vem ali, é aquele que, quem não está trabalhando, está fazendo, de melhor forma possível, sabe, aqueles informáticos lá, na família, não está dando uma, show, lição, aquele que vem ali, não apresenta, e tem um amigo meu, que é contabilista, ele avante, foi pergunta, então coisa, fica dinâmico, então, ali, mas também tinha apoio, de, Bruno, da Moura, ele vai fazer, algum vídeo, que é, na, na, de tudo um pouco, sim, de tudo um pouco, sim, ela estava, e, foi que ela, teve, igual, alguns apoios, para fazer aquele evento, e, pérola, dá um espaço, um paga-se, o coquetel, e, foi assim, depois. Ah, e muda, boa experiência, acho que, que ela é uma, que as apresentações, de coisa mesmo grande, não tinha apoio, Belomirão apoio, com fotógrafo, pode, não teve pessoas assim, que é, quem está falando, cai de eventos, mas, quem bate, pede para ajudar, que vai ir, bom, fica com a dita, depois, não fica lá, não come, tudo lá, tem de vir, não se conhece. Não, é que ela, é bom, é bom hoje, aquela, de, está dando, está dando, uma perspectiva, de que, já, pessoas, às vezes, podem hoje, para, para, e hoje, acuser, que, que ele passa, e não está falando, um bocadinho, depois, aquele passagem, que, boi, sai de Passafri, boi, cria outro, mas, botou, é uma cena, que, que, solidifica, na Cabo Verde, as pessoas, todas, para coisas gostam, e, todas, é bom, que coisas começam, e, está falando, eu, porra, é, não gostava, de ser empreendedora, muito bom, não gostava, de ter, um coisa, muito, eu, eu, consegui viajar, eu, consegui promover eventos, eu, consegui, trabalha com várias empresas, depois, a mídia, esteve no momento, que, não chama ninguém, esteve estar andando na praia, inteira, não está, só, depois, quase, não compartilha, com, com alguém, assim, para, pronto, pessoas, que, bem, conhecerem, bem, conhecerem, depois, de Seed Star, aquele concurso, que, bem, que, tudo, aquele, Seed Star? Sim, teve um concurso, na praia, de startup, quem escreve, mas, é bom, já escreve, então, eu, que, que, caso, bem, fica, primeiro lugar, depois, quem ganha o concurso, quem pesquisa, quem sabe sobre o concurso. A sério? Mas, calma, quel concurso lhe foi? Antes ou depois de, depois que lança? Depois que lança, aquela aplicação, vou entrar no concurso? Que vem da visibilidade própria, para a marca, para uma, bem, hoje, era, Chita Star, que é uma empresa lá, que faz, que lança aquele concurso. Ah, se eu vou ter um startup, me inscreve, me inscreve, depois a chamar uma, foi selecionada. Tanto é que, em baixo, concurso, não caleia para ninguém, que largou ninguém, não caleia para mim, bem, me só, não fazia tudo, eles, dando a preparação, não fazia, me só, subia para, quando tinha pitch, na fim, que, passa, a ver, a minha, fica tipo assim, eu, na época, eu, e, e, que estava na estágio, ele, esteia para fazer estágio comigo, até hoje, até trabalha comigo, e, me coloquei, fazia toda a apresentação, tira, canto, quem que ganha, teve, não é, me chorra, mas, foi nós dois, bem, nunca tinha partilhado com ninguém, lançando concurso, nada, depois, que, sério, por manhã, me ouvi na rádio, me batu, tudo que, ali, chamou tudo, a gente chamou, para a entrevista, eu, bom, ganhava, uma viagem para a África do Sul, para uma competição, só que, na época, bata, fala, não tinha sócio, não acabei, para a maior questão de inglês, uma coisa que me pegou, questão de inglês, para ter acabado, ou para ter casturado em inglês? Não, não acabei, para a maior questão de inglês, ah, ah, não, nunca estava em inglês, poxa, tudo que eu conto até agora, foi onde alguém que até mesmo, ou que eu estava aí, para a maior questão de inglês? Fica, e depois, ponto, nunca tive também, um mural se bem, depois, alguém que, não põe alguém para, apresentar mais, ninguém que está vendendo o produto, mas, então, não cabe para capaz, mas, depois, nós convidamos para aquele final na Suíça, que estava tudo fechado, mas, sabe, convidou bem, aí, parou tudo, mas, foi de lá que, 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 da panha, ou, algum, alguém me ligou outra vez, e falou, yo, abo, que, 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 não põe uma coisa, não põe uma coisa, mas, depois, eu chamo um mês, eu chamo dois vezes, então, mas, eu quero fazer uma entrevista, já, eu, não, não estava, não, para morir, é, é, é uma questão também de história, para morir, é muito mais interessante, para isso, se calhar, e, tá, para cima, que, pronto, é que é o mais certo, mas, infelizmente, a mídia, assim, que, funciona, às vezes, que, tem um bocadinho de sensacionalismo, de história, que, eu te falei, que, é uma história interessante, para, menino, ou é, uma menina, que, já consegui ganhar, um passatempo, com esse startup, que, começa do nada, que, é batalha, é um exemplo, para muitas mulheres, mas, se, eu falo assim, ok, não consigo nada, mas, acredita, para morrer, você está acredito naquela coisa, que, também, e, 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 às vezes, para morrer, injusto, mas, antes, funcionando, tudo lá, de si, e, coisas, que, aprende, e, do outro lado, eu comecei a entender, eu falo, ok, que, funciona, é uma coisa, então, eu, pessoas, falam, vou ter sorte, eu vou tudo cozer, bom, antes, não chegar ali, isso, eu falava também, ah, isso, vocês, alião, isso, vocês, minhas, não tinha, de queira política, não tinha, consegui nada, para morrer, não tinha, concheiro, nem nada, mas, não, verdade, tem que trabalhar, trabalho, que ninguém, não tinha, não tinha, tem que trabalhar, também, para não poder dar, do que lá, então, ficava, tchau, com aquele, pensamento, tchau, tchau, era, tchau, era, uma briga, todo o sistema, que tem, para morrer, a morrer, está, cingra, a morrer, está, elevado, não, assim, assim, sabe, não, mas, aquela parte, de ser, concheiro, quando, eu comecei a vender, bilhete, meninas, conchei, é mais, alguém que vou, já, vou, 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 acho, um dia, aquela pergunta, ali, como que, fazeu? Então, comecei, a primeira coisa, que, faze, alguém, falando de, eles, falando de, não, conchei, bac, então, a minha pedida, o número de bac, bac, todo dia, e até, até, a minha pedida, ficar, fastio, como antes, a minha pedida, ligava, bac, não, não, me, 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 se, por cima, tem, fazer, naquela época, a gente, vendeu bilhete, tem, mico, mico, é famoso, bá, mico, mico, está trabalhando na câmara, é, mico, é famoso, ok, na coisa de eventos, alguém, fazer o trio elétrico, me dar um ala, que é expediente, ele não conseguiu um ala, de meu, amigo, tudo ala, é cabendo, coitado ala, guita, calma, ala, eu sei o que significa, botei um, ai, ai, no carnaval, um espaço, não, dentro do carnaval, botei um trio, assim, está a falar, botei um ala de, slot, sim, a minha tinha um, então, mesmo tinha bom nome, tinha ala das poderosas, que foi toda ali, depois foto, poderosa, ainda me engatei num ala, assim, não tinha um amigo, amigo, sempre que emociona, não foi, amigo, não usa aquela, não está usando um bilhete, foi lá, que o amigo não começa, não consegui vender, não tinha que poupar 300 alinhão, não consegui vender, então, bota a usar pessoas, a minha começa a chegar na pessoas, quem sabe, uma poriga, poupar 300 alinhão, calma, então, vendeu 300 bilhetes, ala tinha que sair com mil alinhão, esse tempo, esse foi sempre na sala, e as brancas para a praia, trevo elétrico, sim, boa ala tinha que ter, tudo ala tinha, 300 alinhão, eu vendeu 300 bilhetes, estava a apurá-la, cada ala era cor branca, tinha vermelho, verde, lilás, então, estava fazendo o desfile na avenida de noite, só que o desfile era de noite, de sucupir, até quebra-canela, estava na quebra-canela, com uma festa, então, era que lá, aproxima de mico, mas também, na pessoas estratégicas, eu tinha já um contato, eu tinha a barca, eu tinha mico, mas também na pessoas estratégico, barca, me fica até, pegando a mão na pia, para morrer, ele está levando a mina, aqueles produtores de evento, para morrer, eu mando alguma mensagem, eu vim de bilhetes, fica meio assim, minha primeira vez, que me vende bilhetes, com o sucupir, ele, me vende, é só morrer, quem está trabalhando, eu começo a pagar, me vende, me vende, contrato, eu não começo a pagar, físico ou online? físico, era físico, então, eu não começo a vender, então, eu começo a vender bilhetes, de seguir sabor, mas, foi sempre, foi sempre, com o hoje, ninguém põe mais eventos, ninguém põe eventos, que tem nome, então, foi aquele que é caminho, que mata as coisas. Sim, sim, eu só tinha um plano, já, da trilha, eu comecei a 10, de, moça que falou assim, vou pôr e cobrou, não estava os 50 escuros, para bilhetes, porque eu sabia sequer, vou estar fazendo ele, para bilhetes. Eu não tinha noção, e já me enchei, nem para a festa, eu, coisas que estão mudando. Já me enchei, não enchei, não enchei, eu falei assim, eu estava a fazer a conta, trabalhei dinheiro, eu levo a decisão, então, eu não sei, eu não sei, não foi, mas eu não entro no mundo, que nunca conchevo. Agora, tinha outro par? Tinha, eu, mas, de vez em quando, era uns palhinhos, mas, acho que ela está fazendo par. Você está doendo menos? Está doendo menos, para uma coisa, eu estou parado, eu foquei, estou conseguindo a volta, mais rápido do que antes. Experiência, acho que a experiência está contada mais, botada menos erros, eu gosto de que antes. Claro que é, de que os, mais na boca a minhar, há alguns erros, que você lembra, coisas que acordam direito, ou fracasso? A mim, também, tinha, tinha algumas coisas que encobram menos, eu tinha noção, em termos de cobre, às vezes, e tinha o bem, então, eu uso o coração, no negócio. Então, eu estava na carne, eu fiz, Carlos, eu fiz um evento, e, tinha que comprar Carlos, o mínimo, para a mão ali, mas depois, tem aquele outro lado, que eu tenho que comprar, eu tenho que pagar a conta, plataforma, pesta, está funcionando, eu tenho um custo por detrás, eu tenho pessoas que estão fazendo, eu tenho divulgação, eu tenho tudo aquilo, e às vezes, eu mesmo, fica até foca, só na estrada, naquele co, ok, para um par-se lá, e, então, eu estou em posse, então, alguém, estou de água, mina, tudo co, está fazendo, está chegando, está chegando, está na gana, chora agora. E a gosse, não, não fazia, o que a gosse, não tem que estar, no lugar que está, vale a pena, que está com a pessoa, você está lá. Mas, então, hoje, também, para isso, não está a pensar, será que se, você quer fazer, esse sacrifício, também, aquela confiança, ou seja, se, quando eu disse, com o seu cabo, você é, você fazia, o que? Eu fazia, aquela coisa ali de graça, mostrou, aquele que embalhe, você é, chega no amigo, você é, você é, você também, você fala, eu, fala com o Guido, ou seja, para fazer aquela imagem, daquela pessoa, que está vendendo bilhete, que tem uma plataforma, que está vendendo bilhete, que é respeitado, é preciso, muito mais, coisas, do que, provavelmente, nunca pensa, você, que ela, talvez, é um desses. e tem tchau, que a minha família foi um sucesso, de tudo que eu li, é que a sua, a minha família foi bem do seu bilhete, a minha família resolveu esse problema, a minha família foi, a minha família resolveu esse problema, já me vendo online, não está lá na porta, mas tem tchau, tchau, e a maior comunicação que tem em um evento, é lá na porta, é na porta, que está na conta de tudo, como assim? Na porta, que você sabe, e, se tudo alguém se reclama, preço a carro, uma experiência de compra, e não sei, que pessoas estão falando, festa, que está direito, aquele DJ, ele acabou, ele na porta, que você descobre tudo, não tem informação, se não acaba, para levar para o produtor depois, não tem da forte, e, ouve isto, 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 e, pode ajudar na próxima evento, ou na porta, que você consegue saber tudo, e está a mesma coisa que, ah, vou ter bem no seu bilhete, mas é muito mais do que isso, até, teve alguém que fala, botei em escritório, para quê? Botei brilho, e a primeira resposta, foi assim, não está passando o dia inteiro, de tarde, eu falei assim, não acha, é brincadeira, eu falei, tem que ter um, eu falei, venda, bota começa antes, e depois o evento, eu falei, depois o evento, eu falei, tem tudo um trabalho para fazer, que eu sou de assalão online, já acabo, não tem trabalho de devaluação, daquele evento, hoje em dia, não tem muito mais serviço, hoje em dia, já está vindo, e se habilita, hoje em dia, foi o quê? Isso é vindo de solução para evento, pronto, eu comecei a área de venda, não tenho serviço de rosto, recebe pessoas na porta, gestão de bilheteira, que é para o bilhete, tudo o que outra vende, e ainda, já é um sistema mesmo, mais complexo, é, contrata meninos para trabalhar na caixa, e supervisiona pontos de venda, então, faz muitos outros trabalhos, a mesa está de apoio na porta, já faz trabalho de, lida com o guest list, então, está fazendo muitas outras coisas, que dentro meio de evento, mata hoje, identifica, gostam de fazer gestão de camarim, e coisas que você faz só, estando lá presente, é? Eu gosto, por exemplo, de abrir, não tem uns seus ideias, só para pagar a moeda, não importa, ideias de quê? Bem de burroca, rio, não importa, não importa, calma-se, como assim, que entende? Não importa o evento, tem formas ainda de, de melhorar? Não, um outro serviço, compor de papo e lá. Ah, ok, então está hoje, tem que ser, problema, me acredito, que vive 100% daquele negócio ali. O que o fulano crê, significa moinho na moca cidade? Não. Não? O que é que você mais quer fazer? Não, tem um, tem um outro, nem, se compor de função, que, pronto, já está na final, a partir dos próximos meses, não se embarca nisso. É, como já tem o seu tempo, se não se está pensando. Na, na tantas mudanças, e tinha que, já bebo uma forma de, um negócio, não tem uma plataforma que é 100% de meu. Plataforma, ok, não teve duas plataformas, nenhuma era de meu assim. A mim que desenvolve. No começo, teve Passa Free, que é aquele primeiro? Sim, Passa Free foi parceria com o Bonaco. Ok. Ok, esse era o dono da plataforma, né, parte de, ele entra com o nome, com a ideia do negócio e tudo. Depois, não teve Passa Free, que é um parceria, que foi um parceria. que eu funciono. Ponto, não gosto de ser assim. Vou fazer, vou fazer, vou fazer muito fácil, né, eu olhei. Eu tive, Eu passo a Free dura, passo a Free birra famoso. dura e, ainda foi um projeto que tinha, tudo, tudo. Pobre aí, muito mal, Você sabe, ao que eu tenho sócios, e, eu não tenho, eu trabalho com pessoas que não têm ideias diferentes, então, começam a surgir coisas que, para mim, que só fazia sentido, nunca só gostava. tem também, tinha um a ver com a imaturidade no mundo do negócio, que em alma, eu tenho também duas vezes, mas tranquilo. Então, acaba para tomar decisão, para a moda, ainda lembro, foi algo que as flancas curtem, cabeça, cabeça, que nunca curte, mas desvalorizado, tudo em esforço. Ok. Não tinha esforço desvalorizado. E, ok, teve, um input, para não sei, como plataforma, mas tudo aquilo, bem dinheiro, trabalho. E, conclusa, que chega no contra, na caminho no bem. Então, minha trabalho, não tinha esforço, foi desvalorizado, perguntou o que falei. Não se ficou com a minha plataforma, mas amanhã, caminho com a minha nome. Ok. Não dá-se apetite. Mas, passa-frito ainda existe? Sim, agora existe, mas pronto, essa sobrinha, em termos de marca, é registrada na minha nome. Ah, ok. Sim, existe, mas é que só funciona. Nunca tem passa-frito, se só funciona, chama-se de vida. Ah, ok, mas só funcionava. Não, é que só funciona. Ah, ok. Desde 2019, é que só funciona. Foi algum, fala sobre maturidade. Não, tinha a parte, não podia, ok, se não tinha outra maturidade, não gosto, não podia, negociava, de outra forma, tomava outra decisão, nunca tinha a opinião de ninguém. Simplesmente, isso é uma fonte, uma chique que ele, não foi? Que ele saiu. Isso é chique, comeu. Não saiu. Isso é chique, isso vai é caminho, fica com as plataformas, isso vai é caminho. Não foi o que aconteceu. Tem um certo, coisas que não está checa nas pessoas que é empreendedor, que é irredutível, nas coisas que se crê, isso está tomando decisão rápido, nas coisas que se crê. E às vezes, pode ir do judô, se não, criar uma coisa, que eu estou a falar, já não criou uma plataforma de vendibilidade, como pode prejudicar, ou também, que eu posso a falar, se calhar, se tomava uma decisão, mais ponderada, não podia chegar a um consenso, você, mais coisas lá está. Acho que, mesmo tendo em conta, aquela frase, aquela ideia ali, você tem mais a ganhar do que perder. É. Normalmente, quem está conseguindo sair, não é que está tomando decisão. E depois, você sabe caminho, tem que ir, não é que eu critico. Se você é com um parceiro, não é que você está conseguindo ir, sabe, é atrito, é discussão, é aquilo, é aquilo, é coisas que, para mim, fazia sentido, que vale a pena. E pronto, não sei, bem pandemia, tudo que é lá. Na meia de pandemia, está por cima de uma empresa de Portugal, que é como para passar frio. Na meia de tudo, aquilo que eu gosto. Vai, nós como para passar frio, vai, nós fortes de passar frio e guita, nós leva a guita. Passa frio, nós leva a passar frio, e, migo, passa frio, que até funciona. Para mim, aquela também foi uma coisa que, durante o meu tio, desses homens, para mim, essa está convencida para mim, que guita, se existe para uma passar fria. E é o contrário. E o que me bem percebe, pessoas até hoje, pessoas estão falando, está trabalhando com guita. Então, eu é uma pessoa, eu tinha ligado a minha pessoa, a minha forma de trabalho, independentemente de marca que me tem. E até teve produtor que foi guita, botou bem o nome que for, eu estou continuando a trabalhar com o bo. Então, o que é lá, como eu estou hoje, eu estou falando, eu estou ligado a mim, e a minha guita, que tem coisas que funcionam, e não o contrário. E uma coisa, pronto, que tem alguém que está falando, me errada no negócio, que é o marketing que funciona sem bo. Não está, ok, não está acredita, sim. Mas, se é bo que isso dá aquela credibilidade, se a credibilidade se vem de bo, o que deve é fácil? Eu nunca estou conseguindo, se ele tenta lançar soldados sem mim, para encarar-se. Até pessoas ficam partidas, e dizem, ajude aquela plataforma ali, e dizem, ah, eu não acho, sem griflar, mim, mas, a gente chega na pessoa, entende o novo projeto, creio, no trabalho é tal, fica mais fácil o negócio, com a milha, de que põe seu soldado também, para pessoas ficarem até... Sim, mas já botei um strada já, e pessoas já conseguiam, para aquela menina de bilhete. Os produtores estão mandando, eu não vou a plataforma, que surge, ele ia mandar mensagem, amigas, eu não vou me mandar mensagem, do fim. Está bem aqui, está bom, eu vou arranjar mais uma, eu vou fazer mais uma. Não, e ainda chega e está falando assim, é, boa, mas ia ser a nova plataforma, sim, já hoje, o soldado não é nome de Gita, quando esse soldado está saindo, ele só, mas depois, foi ok, depois ainda bem a bevela. poxa, eu vou de confiança agora, eu vou saber mandar mensagem, não, vou é direito. Então, os produtores ficam até mandando, não falaram, realmente, já não tem como. Fala sobre, hoje, as cenas na porta, nove ideias que você tem, você teve ali na Lisboa, aquela ideia ali, foi bem de ali, ou foi com o Zé? Foi de ali, na experiência de Rock in Rio. Foi bem fazer com o Zé? Foi bem a academia, que eu quis até explicar para pessoas, é que dentro do Rock in Rio, eu me conheci só o Rock in Rio Festival, né? Nunca conheci, mas tinha uma academia lá dentro. Guga tinha falado, ano passado, ano passado, não, dois anos atrás. Guga Juega. Guga Juega, sim, me bem para uma academia na Rock in Rio, e me hoje achou de Anitta. Ah, pronto, ok, enfim, então, eu tenho uma experiência lá, bom, eu também tenho aquela academia lá, então, foi naquele ano, bate a boi, depois fazemos uma formação com as pessoas de Brasília, as minhas famílias estão arranjando acesso para a academia, aquela coisa, bate a paz. Depois, não teve um encontro lá, que o Carver Digital fazia na Carverde, com um senhor português, então, aquele senhor, me tira a evento cedo, era um almoço, vou momento, eu tira meia hora antes, porque tira, deixa lá, aproveita antes, minhas tira. Já ué, já ué cabeça de empreendedor, minhas, minhas, sucesso, sim, porque ele tem sucesso na vida, tira meia hora antes, na Turu Cusa. Tira na evento. Tira meia hora antes, na Turu Cusa. Esse caso é esse, então, tira, o senhor tira, olha, português é que está bem atrás, antes tira, já tinha, não, mas está falando, mas vai com o evento, um cozinho incrível, para o mundo de evento, e fala, mantinha, então, que participava na academia, rock and roll, vamos, só solta, jogo e forma, ele ué, eu tira, não está por em contato com a pessoa que está fazendo academia, foi que, agora, tira, partilha o contato, e fala, basta, para falar com ele, não é nome, a assistência foi top, o senhor, cá, partilha com o meu número de telefone, e me manda a mensagem, que é lor, que é lor, tira, Menos, hoje, nós seja, proativo, nós tomamos a decisão fácil, nós chegamos a meia hora antes, tudo coisa, meia hora antes, se eu tenho casamento, chega meia hora antes, jantar, meia hora antes, se vai a funerária, vai meia hora antes, e não interessa, meia hora antes, que é que foi? por acaso, então, às vezes, nem é difícil, alguém consiga, senas, ou sobre, seno, imagina, se você chegava a hora, nós cavaleiros, não tinha problema com a hora, se só na hora, você fala assim, se tudo alguém é assim, a mensagem também, tudo alguém se está bem, para ali, a mensagem foi assim, se tem também, faz um coisa, que, a maioria, alguém que está fazendo, que é um coisa tão simples, como, chega, 15 minutos mais cedo, já, tem meninas que estão trabalhando, comendo, tem uma guerra, ou entrega coisas a tempo, pessoas que estão trabalhando, comendo, da família, ok, não só trabalhando na porta, evento, oito horas, sete horas, todo mundo lá, não, é sete horas, é uma guerra, que não tem, com o pessoal, não nunca pude, se está chegando embora, de evento, para não estar a mão, eu me falo, me falo, uma hora antes, eu vou chegar lá, eu vou descobrir, porque tem sombra, se é vento e dia, porque tem sombra, tem que abrir, porque tem sombra, eu vou descobrir, mas aquele que sabe, de bilhete, que não tem nada, de eletricidade, eu me falo, imagina, eu vou chegar lá, dez minutos antes, que eu estou resolvendo, dez minutos, deu uma guerra, quem tem um ministro, vai, não, não é assim, ainda devia, para o bar, dois horas antes, só o sema, está atrás, para o bar, dois horas antes, todo mundo, para estar lá, para não poder conseguir, dar resultado, então, me levantou, principalmente, há encontros, que eu sei, mostrar um encontro, com muito alheão, e muito alheio, tem que arranjar, a forma de bar, destaque, e me engorcei, que eu escusei lá, até quando, é um desafio para o mono, não, se não, mãe, é que te lembra de mim, e foi o que me fazia dentro de Rock in Roo, tudo, como é que? Você comprou, não é? Naquela, já falado, já falado, e Roberto Medina já fala, de tudo, e estratégia, de mudar Rock in Roo, do Brasil, para Portugal, mas foi tudo bonitinho, só que, antes de falar, para o Matra Fortuco, falou, já meia de Cabo Verde, e nunca levou para Cabo Verde, tudo que lá, bem bonitinho, quando falava, ok, quem tem uma pergunta lá antes? Nós, as duas pessoas que fazem uma pergunta, de toda a linha que está lá, era canto, nós estávamos quase 50 alinhões, 50 alinhões, só 12 alinhões que fazem? Um, levanta, agradeço, fiz, minha maior experiência, a mim, me falaram, ok, se não falou antes, me veio com o intuito, de ler a academia para Cabo Verde, para montar, mas tudo, quem está a fazer evento, tem que viver uma experiência igual aquela, sabe, coisa que tem no outro mercado, e coisa que não está leu, me falaram, está lá, ensinou um desafio, que explora o mercado da África, me falaram, nomearam de Cabo Verde, então, ele fica ali, ele fica ali, ok, me dão uns boletinhos lá, pode, ok, Cabo Verde, ok, por isso, um roqueiro, não tem que calma, calma, depois daquilo que hoje, ali, um monte de trabalho, um monte, trabalha em todo nível, tudo bem, eu falo, ok, me fixe, me interessante, me desafio, às vezes gostei do desafio, mas depois, não fui um, e um senhor bem, eu falo assim, olha, eu gostei, não falou, é que você esquece de me ler, pelo menos, é tal, é forte, foi aquele menino de Cabo Verde, que lançaram esse desafio, mesmo que Cabo Verde, mas é que você esquece, não tem uma coisa que sempre, não tem famílias, só que no Maroncon, não põe pessoas, para esquecer, mas o bom, de forma positiva, sim, lembrar essa, é bom, é bom ter aquela ideia, para morrer, porque você sabe, se o que acontecesse hoje, se o que acontecesse em manhã, se o que acontecesse em cinco anos, um dia, você fala assim, imagina, você fala assim, não se é de férias, não se é de Cabo Verde, não se é de alguma coisa na Cabo Verde, ou não se passa uma semana na Cabo Verde, então eu gostava de conhecer alguém, e teve um, lembra, lembra aquela menina, houve uma menina na Rock in Rio, que levanta a coisa, fazia um desafio, e ah, tenta encontrar esse contato, é tudo, coisa assim que está acontecendo, depois ainda foi, oh, mamãe, que está saindo com a Roberta Medina, você? É, aquela coisa aqui depois, as pessoas que eu também entendo, tudo, mas alguém é acostumado a falar, a Gita, porque essa próxima, assim, a próxima, eu ainda tenho que lembrar dele, então, uma coisa que a gente está chamando, tem que focar nele, tinha o próximo, que a gente se lembra do origem, para as pessoas, ok, claro, tem que fazer um bom serviço também, vamos assim, o serviço que eu vou ali, então, aquele trabalho por detrás, que também compensa. É, parceiro no sentido de saber, aquele parceiro, mais importante para o negócio. É algo que a gente cria, e cada vez que a gente cria, a gente põe na cabeça, a gente sempre, a gente tem uma apresentação, a gente fala, é meu bom mim, que te apresenta de melhor forma, que estão? Não tem que pôr, que ele coisa lá, tinha ou não é mim? Não tem que pôr, a gente fala, alguém tem que pôr, a gente fala, não é meu bom próprio, não tem que pôr, que ele coisa lá, não é mim? Aí, fica automático, o negócio não dá para evento, não há palco, então, a vontade. Então, eu falei, é que é de um dia para o outro, é uma coisa que não tem que estar trabalhando, mas não é que tem que estar provas, pessoas, mas não é bom. O cara, sim? E mesmo pessoa, entende, eu me complexo, entende, eu vou ganhar, mas não é negócio não, não é negócio é uma coisa que ainda virou telhão, para mim na porta de vento, é meu telhão, disse que não é amigo, teve um amigo, tinha uma polícia para ele, para ele ter um bilhete, meia caça a paga. Naquela, não, vou caçar a paga, não meia caça a paga. a gente, o senhor liga para pagar o bilhete, canta a polícia, bem, e já meia caça a paga, não meia caça a paga. Então, é uma coisa que, eu me pui na mim, olha quem está na profissional, e até, tanto na área profissional, ainda toma a melhor decisão, ainda toma a decisão rápido, aquela hora, se é para a corte, não está corta, tranquilo. Então, é uma coisa que, eu me mantenho, ele só no negócio, e na área pessoal não. Mas, lá está, aquela que era a pergunta que tem a ver com isso, mas, o que tem a ver com a qualidade do trabalho naquela área? O quão bom vou é naquela coisa? O quão confiante você não faz aquele trabalho? E que ela tem aquela confiança? Eu falo assim, a mim naquela área ali, a mim é aquela pessoa que conhece como uma pessoa mais brava, mais, tipo, decisiva, e, às vezes, até ruim, que eu conhece. Mas, na minha área pessoal, tem que ter coisas que eu conseguir, então, muito decisão simples, se eu escolhi uma coisa ali, se eu escolhi, se eu escolhi, ou seja, ou seja, é bom que a gente sabe e o que você sabe, ou seja, tem pessoas que você sente, você acha que você tem aquele lado lá, você consegue, ou você é que, você é que decidir, assim, com certos empreendedores. Então, às vezes, você acha aquela coisa que você gosta e se torna bom, você se tornou confiante e aquela pessoa que você gostava de ser. Por exemplo, a mim, é muito confiante nas áreas com esse trabalho pessoal, ou nas outras áreas, mas naquela área ali, a mim é confiante, ou na área de, eu não sei apresentar um trabalho, não sei fazer stand-up, não sei fazer que ele não sei editar um vídeo, não sei fazer um documentário, não sei filmar alguma coisa, então, aquele óculos é bom para você conseguir fazer uma coisa com certa qualidade, para você diria aquele tempo, para você virar bom, aquela confiança, ter aquela confiança na boa que você transmite para as pessoas, isso é? Tanto é, aquela confiança, aquela fama que você tem que assim na porta, e você acaba por refletir a memória, para uma pessoa que quando chega na porta, você fala, ah, não, aí ele acabou, ele tem o rosto ruim, é antipático, principalmente a minha pessoa que está falando é antipática, ou que convive com mim dois minutos, ah, aqui está caindo, é diferente, ok, não sei no outro cenário, mas acaba para, pronto, todas as pessoas estão a ter uma boa que é lula, mas por um lado, isso é bom também porque está diminuindo, às vezes, chance de pessoas bem sair na crise, fazer alguma coisa, tipo, pessoas estão querendo, aproveita, então, que ele é bom, e na área que não está, tem que ser sempre, sim, tem que ser, não estar ali na porta, não está com a família escanosa, ser lúnia, não está com a família, escanosa, 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 é um trabalho que as pessoas estão diminuindo, não está diminuindo, não está tudo, esse ali parece, nos contos, ele era, os contos, mas me que se amando, eles diziam, nesse momento, me chamaram, nome, tudo, e aí, nem como ele perdeu, nós estou falando, ele sempre amare, e, é complicado, para mais pessoas, que gostam de bom, está respeitando, para mais que a pessoa, falam, que gostam de gitar, pelo menos, está respeitando, que lor, tem que ser assim, e as vezes, que ela, que ela, cena, para falar assim, ok, nunca está curtindo, mas está fazendo, um bom trabalho, eu, estou, uma gita, e hoje, que não se apira, e eu venho e falo assim, bom, se ele, que se não importa, pelo menos, tem certeza, mas ninguém vai sentar, sem pagar, tranquilo, já vai, a vezes é que ela, é só que ela que importa, e podia falar, não, é tratando mal, num evento, e cada chão entra, mas, eu falo, não, eu percebi, que para mais que eu sei, estava do outro lado, então, quando eu disse, tinha o acusado do outro lado, eu percebi, ah, ok, hoje, foi assim, não, não sei, dependem dos eventos, então, eu reforço, não, aí, não importa, ninguém tem, não se empaga, não, ok. Qual que é o maior stress, esse que acostuma-se, na eventos? Estresse, eu, muito, tem, problemas graves, tipos, tirando, ok, tem pessoas, que estão a crer paga, tranquilo, teve uma festa, quem vai fazer, nós vai distrair, para a menina entrar, então, ele fica lá na porta, e se eu for ver, a menina começa, eu vou, isso é meu, para a menina, está ciente, e entra, a menina entra, aí ele tinha esse bilhete, aí ele quer cria para a menina pagar, tudo direito, bonito, eles vão dentro, quando eles vão dentro. Mas onde a menina tem? o deixa, deixa, deixa bem, deixa bem, calma bem, deixa o segurança, eu falo assim, não, põe alguém lá para lá, canto do bem, paga-me aí, eu trago ele fora, por favor, molde aquele orang, aquela coisa, eu falo, senhor, vou lá falar comigo, distrair um pouco lendo, eu falo, aquele falta de respeito, eu falo, o desrespeito, tem a trabalho, ah, não, 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 se eu for ver, não, eu não sei para lá, é Deus e é bem, ah, você ali está ganhando, porcaria de dinheiro, a mim está ganhando muito dinheiro, eu falo, se eu for, eu estou ganhando muito dinheiro, eu vou ficar com 800 escudos, eu vou ficar com 800 escudos, que ele, não ia ficar fixa, depois ia me pedir desculpa, não, eu não sei quem é, eu falo, eu tenho que conchir, para o respeito, eu falo, no começo, eu falo, a missão nem é trabalho, eu falo, eu falo, imagina, dono de evento, eu, bolsa, eu vou pegar, como menina entra, eu falo, não conche, o menino entra, é que é para o móvel, que eu estou deixando ninguém entra, tem casos de casos, pessoas também na porta, e, às vezes, tem pessoas ali que, que entra mesmo, mas a pessoa está chegando a boca, com boa vontade, eu vou deixar, ela não volta, acaba para a cidade, às vezes, também, eu estou fazendo caso, mas tem pessoas que também, literalmente, em casa se apaga, porque não paga, então fica muito, outro também está a pedir desconto, muito estresse, outro está para a aula, coisa que massa, quando isso tudo, ele não é vente de aula, de vente, tudo, alguém está na aula, moco, tem bilhete, para mim, em dinheiro, você paga o bem, para você paga, 300 reais, aquilo é que você sabe, eu já apresentou a proposta ali, rapaz, eu quero, você tem uma coisa que tudo, tem dois meninos, mantém quatro nomes, não dá para quatro, dentro de quatro meninos, você que as coisas fazem, tem um tchiu, 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 e muitas coisas, trata, surge, a mim, para mim, é tranquilo, não tem a rir, não é coisa que você é mais vulnerável, não é coisa que você é mais vulnerável, que você é menos que, não é coisa que, boi, aquele guita, forte, que ninguém, não dá para conseguir, para o espaço, em termos de amizade, relacionamento, não é mais, é, é, é só, não é mais, não é mais com o amizade, ou com o relacionamento? Tudo nosso, eu também com amizade, mas tudo nosso, mesmo assim, eu tenho aquele guita, eu tenho que, 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 guita de chora, de, já, tem tudo, tudo lá, como é que está fazendo o choro? Não, muito coisa, nem evento, às vezes, coisa que está, direto, pessoas que está, sabe, e tem coisas, com a polícia, está partilhando com pessoas, tudo, coisa que está amareada, teve ano passado, teve site, que está, cai, teve 100 pessoas, que está tentando, aqui a site, que ela contisse, e, não se anima, não se anima, tem muita coisa, está acontecendo, tem muita coisa, que está acabando, para dizer, nem mão, depois, e, mete papel, mete papel lá, para botar um financiamento, catabai, catabai, então, muita coisa, está acabando, para dizer, nem mão, fica lá chateando, você larga tudo, tanto, mesmo, nessa, não larga, e, mesmo, quando, não sei de, para sair de, no francês, fazer outra coisa, que é, que é, evento, depois, bate, chamando, bate, fiquita, com aquela coisa, disse, em boca, existe, vai ter tempo, muito estresse, larga e vende, estou chamando, e eu venho um apoio, cada gente, eu estou na cidade, eu estou só na cidade, ok, fiche, tem que jogar a silva, que foi soldado, sair para morrer, me mestre, vender bilhetes, criou o jazz, a menina, saiba na fase, de fazer plataforma, não, tem que ser, aquele mês, aquele mês, nem fazia, ah, vem a maré, não, tem que ser, me mestre, eu é agressivo, então, soldado, chega a seis, não é, vende, não volto um bocadinho, não volto um bocadinho, para aquela, eu saí de Passa Free, depois, coisa que vem a seguir, vem com Passa ID, Passa ID, sim, Passa ID, basicamente, é cima quase, é cima Passa Free, mas, só que não tinha a questão da pulseira, tem que ser, cuxir, picarrega, consumo, ok, que é uma boa ideia agora, que é uma coisa, que sempre, eu vi, eu vi, eu já achava, tipo, na Portugal, no Brasil, mas sempre, tem que levar a referência, empresas no Brasil, agora, o Brasil, está com o sumo, evento, que há, então, era uma coisa, para mim, sempre, foi o objetivo, eu tenho que evoluir, revolucionar, então, sempre, foi muita revolucionar, entre treinamento, na Calverda, então, é uma coisa, quem queria, bem, por si, que ele proposta, se queria, comprar, Passa Free, que, não, é uma coisa melhor, e de Passa Free, não, fica naquela coisa, tipo, tem que, trabalhar junto, que é bem longe, só que, ponto, eu me lembro, nem tudo são flores, ok, duas pessoas, e depois, o que mais nunca gostava, e que nunca tinha domínio, sobre, a parte, né, que ainda faz parte da tecnologia, então, que ela ia ficar, quer fazer mais sentido, para mim, para uma boa, ter um negócio, tem que ter domínio na tecnologia, para uma boa, tem que, a hora, tem que ter atualizado, a hora, tem que ter corrigido, tem que ter fazer tudo aquilo, e nunca tinha aquele poder lá, não, aquele coisa acaba, não, saia outra vez, passa aí, fica para trás, mais um, mais um impulso, mais uma decisão impulsiva, não, não, lá, me pensa, tchau, lá, sempre, pensa, tchau, pondeira, tchau, vem, aquela que, para mim, nunca pode, fica com coisa, que ainda tem domínio, sobre ele, e, que até faz sentido, e, no empreendedorismo, tem, bom, é primeiro alguém, que tem que acreditar, no bom negócio, bom, como é que tem que ter sonho com ele, bom, é primeiro alguém na tudo, se você está fazendo alguma coisa, tem que parar e pensar, ok, se o tempo continua ou não, então, foi lá que, o cozin, eu falei, ok, não sei, não sei, não, não fica lá, depois, não entro nas coisas, e, ainda estou operando, ok, vamos lá, começo a fazer, vou voltar, como é que foi aquele reinício, coisa que eu gosto, eu vou pôr ainda bem, eu vou pôr, não sei, mas, depois, sigo segura, fazer um convite, mas, trabalha com isso, ainda trabalhava, responsável, por parte de bilheteira, né, me era responsável, por distribuição de bilheteira, também, fazia, para muitas outras coisas, mas, normalmente, eu também não vou pôr a fazer um trabalho, sim, talvez, sim, então, entendei, tudo, coisa, não é, de comunicação, de comunicação, então, também, não é muito, então, eu trabalho lá, que, teve 13 meses lá, então, começo a trabalhar, com a minha plataforma, principalmente, uma nova plataforma, começo com muitos nomes, com muitos nomes, e, também, a gente, na Soledad, por acaso, foi meio com o Banji, Taro, não, não, tinha um nome, né, que Banji, DJ, um dos membros, também, ele segue, segue, se entraçou um contexto, a pessoa, onde tinha o nome, que era, Nhe Bilete, o Banji, vamos seguir, ah, o ótimo, aquele nome ali, ah, tem que ir com o Banji, no sábio, um dia, tira, eu sou, não, foi Banji, que, não, por lá, bato o trabalho, depois, eu trabalho no Ministério, eu convido, eu trabalho no Ministério de Cultura, eu faço, ok, lá, não consigo trabalho, não consigo, bato, desenvolver, É complicado. A bancada, a gente acredita. E muitas coisas, a gente respondeu. Mas ela foi lá. Ela foi a plataforma que... Ela foi lá. Ela falou, não, tem que sair, não tem que lançar. Mas ela não criou ela. Ela foi a plataforma que não sabia. Eu, com as pessoas que me chamam de informação, com a texta, com a imagem, com a gente fazendo design. Ela não conseguiu. Ela falou, não, eu não sabia. Ela não sabia. Ela não sabia. Já foi. Se calhar, aquele pressão de joque fazia o... Não, aquele pressão lá... É tipo internet quando surge. Era uma questão de guerra. Falei, rapaz, não me disse uma coisa para não comunicar ali entre tropas. Tem que dar sair uma coisa. Depois sim que surge a internet. Foi lá. De soldados. E pronto. Ele não bateu. A gente tem essa plataforma. Pronto. Bateu aí. Bateu entre eventos. Mas foi... Nunca tive um lançamento, por exemplo. Comparando com o Passafree, quem fazia aquilo. Não sabia fazer. Ainda o sabiam fazer ali. Não, tem que fazer um lançamento oficial de soldados. Então lembra quando... Vou falar disso antes de lançar. Antes de sair. Vou falar assim. Eu não sei. Ah, vou caçar mais no Passafree. Falei, não. Amigo assim. Eu disse, meu. Depois eu falo, não. Eu falo, mas... Ainda que... Ainda que... Ainda que... Ainda que... Ainda que... Ainda que pulou ao público. Pronto. Foi assim. Foi assim. E... Não queria bem fazer um lançamento. Mas... Bom, a LDAC é uma plataforma só de venda de bilhetes. Não tem ele como uma plataforma de gestão. Onde o produtor pode fazer. Cria-se evento. Divulga-se. Fazer gestão de convidados. Não tem convites digitais. Já não estou a trabalhar com eventos tipo fórum. Não estou a trabalhar com a AMI. Já tem três anos. Tem serviços que a gente tem. Que as pessoas conseguem. Então... Que os soldados te encantaram? Os soldados... Eu sei... Esse ano... Fazer um ano. Só que... Ninguém tem uma data. Ninguém tem uma data de nascimento. Você sabe? Ele tinha... Eu... 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 vou te decepcionar mais um mês não, está bem, está bem eu vou cumprir primeiro, aquele início tranquilo agora você é uma pessoa que está bem vou falar sobre o que você revoluciona onde você está para o Cabo Verde como empreendedor e coisas que você faz o que você motivou e onde você está o Cabo Verde para o Cabo Verde, você tem que trabalhar duas vertentes você tem que trabalhar produtor de eventos, você tem que trabalhar público que está a cumprir e nesse momento não tem mais resistência com parte do público que está a cumprir mas nos consumidores de eventos você está comprando dinheiro na mão você tem o dinheiro na mão então você tem ainda aquele aí ribador você tem sempre ainda ribador você está começando com um evento eu gosto de ler é que é uma semana, todo alguém mesmo que está a fazer eventos até uma semana antes duas semanas eu falei, o que liga essa pega olha o que tinha que fazer olha o que sai três dias ele vê dois dias que tudo ali está duro traz bilhete e a nossa não existe assim por acaso e portanto é que é o mesmo evento podia ser ou podia fazer nós fizemos na Ceternama não podia fazer mais do que uma sessão mas nunca está a fazer cinco dias ou quatro dias antes que está a esgota depois que ainda está a fazer o que não está organizando para não fazer mais um para não estar a falar com o Salvo se esgotava tipo uns quinze dias eu estou a falar assim ok e na Lisboa é coisa que está a fazer mas é uma questão de se o moço tem que estar a trabalhar não só é uma coisa não só de trabalho mas no geral ele está sentindo aquela outra parte de começar a pôr na pessoas aquela cena de começar a fazer compras online hoje ele comeu uma cena segura e cômoda e você fala e pronto aquela também que está a repensão tem pessoas que têm conto tem pessoas que têm que creem a festa muito e que têm se calhar um cartão ou whatever mas aquela confiança não está chegando é uma coisa aqui que está a repensão de boa também mas eu preciso todo um sistema melhor não só internet pessoas aquela confiança na compra online para o negócio chegar a uma plataforma ainda maior não gostaria de divertir na Calverde mas nunca estou a parte de entretenimento como um negócio sério nunca estou não estou falando sabe a cara de dinheiro quem é que as pessoas estão hoje eles gostam que eles vão a festa de cartos mas estava a sair mas seria livre aquela linha que estou eles estão ali abraçando bilhetes a carro mixada de dinheiro com a família a pessoa está bem com comentários do tipo reclama reclama quem está lá na porta de venda muito feio afinal ele conseguiu meu filho pessoas com a catáflora se ok chamam para para morrer não se vai divertir é um dia que não se vai ter estresse embora eu estou mais estressado mas 14 anos que não carro verde pessoas me se põem na cabeça ele é um negócio em cima de qualquer outro negócio e claro e claro quem precisa fazer evento tem que ganhar dinheiro também mas a pessoa estava ali eu para morrer hoje ok a ver soldado mundo ali não ele que está amando a outra se diz palco sanguíta que está lá na porta tudo que está recebe botou um rocker que tem 14 mil alguém que está trabalhando 14 mil alguém é só alguém que está trabalhando entre porteiro tudo seguraça tudo 14 mil alguém lá dentro está trabalhando 80 mil alguém lá dentro a pessoa está fazendo 80 mil conta de pessoas 80 mil alguém vezes 85 que foi preço de bilhete na carreira se tem dinheiro agora construiu uma cidade faz um evento na Calverde questão de logística tem que pagar licença é muita coisa que a pessoa se catar hoje ok esse estátio está muito dinheiro então o evento na carreira mixar o dinheiro ok aquele parte que nunca ninguém está falando o divertimento é se não põe metade daquela na praia imagina então por que não imagina a única coisa que é encantada com a estrutura civilização de pessoas será que quem está pagando mais caro mas como a civilização é o público no geral sim uma educação para lá será que tudo tem que ser isso aquela educação ali para sair para entrar para sair em Caxin e nada e quando o evento é o fim da em Júbia tudo com o Jesus os móveis saí ali dentro tudo bonitinho sem pinte sem nada mesmo lá dentro teve tudo uma ânfase não que é impossível e o evento sabe tudo tipo de alguém tudo alguém lá divertindo essas coisas sem pinte sem nada para mim fica mais impressionado com aquilo tem muita ali lá para poder então vamos lirando será um coisa mal que está fazendo lirando 80 mil cão verde não tem uma coisa que eu para reflete para uma boca pode ir para um evento pensar dentro de um evento você diz que é um pedra nunca pode você até divertir nunca pode mas não sabe como começa essa educação ali é um trabalho que envolve parte de educação é isso coisa é eu juro as pessoas percebem mas você vai divertir e não acaba com um evento com uma tchau de pessoas ninguém gostou ninguém gostou é só dando a boca sair com a guerra já aconteceu comigo então meio coisa assim não está dando alguém está vir para a guerra eu não estou falando assim desculpa também o quinquente que é um evento feito para pessoas eu só consigo controlar para pessoas que ficam empregadas rápido mesmo mesmo na VIP que é open bar pessoas mesmo estão controlando em termos de depois bebidas por idose menos e mais gelo etc então hoje está fazendo muito controle da sanção que é para a pessoa poder divertir o máximo de tempo sim a gente tem um conceito de dou moco para morrer mesmo lugares que não estava lá na press que tinha nenhuma bebida de álcool não tinha vários lugares não tinha vários lugares que não podiam beitrar coisas de geleira nada zero a diferença é que o seu foco é bilheteiro eles estão com o bar o que não tem tinha na Calverda que quem faz evento o bar é de sel a porta é de sel tudo é de sel ele tem muita coisa é de gel então ele tem que estar fazendo dinheiro na tudo aí eles não aí o seu foco é bilhete já está eles mesmo se focam na bilheteiro já está deixando a bar como em qualquer negócio é um negócio que quer de vocês isso pode pôr o limite que é um coisa que é impossível e é um evento que tem marcas de bebida tudo marcas de bebida e tudo que as matem elas ou seja que é outra forma de ganhar dinheiro tudo que as matem elas se te pagam um X dinheiro para estar lá com os seus nomes e é um coisa também que tem que levar para cá o verde eu não marcas tem que hoje aquela oportunidade de negócio não tem marcas para trouxer um evento mas porque tem uma ativação dentro do evento é que a sua ajuda evento 300 conto eu e a base do banner é uma ativação depois ativo retorno se a maioria de calvardiano ou jovens tivesse uma visão assim não estava longe imagina boa uma pessoa e vou criar uma cena de uma plataforma que goste se está basicamente de que as plataformas ou se não mais usar e o único que eu criei basicamente chega na cabo verde inteiro então se nosso turno tivesse aquele brilho para fazer as cenas mas você é uma de calvardiano que dava passos mesmo rápidos e largos então isso é fixe hoje é tudo coisas que eu faço e coisas que eu conquista e sabendo que as coisas leio é muito fácil e coisas que eu passo e coisas que nunca conheço por acaso mas você entra na cena de festa ou é só cena de vilite? não a minha panjura a minha panjura na coisa ok é muita coisa e não tem que focar senão não está perdendo a minha caminha boa e feliz? mesmo por favor quando eu trabalho com aquele que gosta e de alguma questão muito coisa até coisas que eu não pensava está caecita e eu falo assim poxa então está é minha filha você está ali? tudo o que ela me passa você está naquele cão ali? tipo o que você? a minha mãe fica lá para me mostrar o que eu me sou e então fica tipo naquele cão ali até minha amiga manda uma mensagem e fala você é de vir e eu falo homem você é doido aquele cão ali então mata o emissão mata a pensa depois eu falo assim a minha mãe fica imagina eu falo poxa é tudo o que ela me tem o velho do nosso lado tem uma canção d'água não fica com esse tipo de pensamento imagina você fala 80 mil ali sim então fica até pensando na tudo que é islam é então matou aí dá mais moral para fazer mais coisas matou aí muitas coisas que não tem que fazer é a energia mesmo que terá força mesmo nos tempos de adversidade por isso que ainda o lugar existe ainda existe você gosta você gosta você gosta de uma acredita de tal maneira é que se quer alguém bem falando não mentira só que tem que fazer mesmo tem que deixar no Facebook está facilíssimo se acontece com a empresa tapar é uma coisa que tem que pensar de tudo dia se 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 com o marketing fica e está para ir para frente tem tudo que lá só que pronto uma coisa é certa ninguém está bem vendido o sonho não é não é ninguém pode continuar para o modo que é dar dinheiro e tal mas é nunca igual se é bom que se está fazer aquilo que conseguiu botar a água para que as menininhas de um exemplo de que estava dentro da praia vendendo bilhetes para ganhar um free para entrar na festa que tinha uma visão que gostava que gostava e chegava naquele lugar gostava de fazer coisas que gostava e arrisca e pronto conseguia que falava aquela menininha que é um bocadinho perdida digamos assim é que sabe mas está por esse mano de tudo coragem primeira coisa que tem que ter coragem para é fácil não sabe tudo que as mas é algo que sempre faz para entrar no empreendedorismo tem paixão primeiro de tudo mas que deixou o que está caindo para para samuel mas que está tornando duro levanta se tem paixão amor naquela coisa esquece hoje em dia o quinta frase sabe realmente o que crê e o que critica para morrer se falar de um empreendedorismo não tem alguém para morrer e se namorar shampoo é negócio também e se esquece tem a parte que quase que dá tudo mareado do que está fazendo todo empreendedor deve fazer terapia sinceramente tem que fazer tem que ir com psicólogo muito coisa muito coisa que entende é difícil um empreendedor que tudo seus amigos a volta é empreendedor ao ver naquele grupo de quatro boa que empreendedor então tem coisas que partilha com tudo que pode investir sim investe no conhecimento principalmente não sei onde diploma tudo tem conhecimento para tomar decisão evoluir no negócio então o principal de tudo é você tem coragem se não pessoas também que levou a sério e diga 30 minutos antes sempre 30 minutos antes e pesquisa sempre ou sobre um ambiente de cozê que é que você comporta me faz uma formação em determinados eventos que tipo de negócios tudo que é importante tudo que comporta me gosta de sabão na fé foto que a ave maria um vez que conseguiu tem que investe não é tem que investe uma lã fosse um trabalho para x que também não tem que pôr não se complexar na carro verde não tem complexo e depois me tira borda alguém para não tem tchau se alguém não nunca está bem então não tem tchau que não está fazê no dia a dia com amigos tudo mas é uma coisa que tem que tem tem que sendo que o objetivo é que me para pôr na policial para pôr sold e ter um seguidor não 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 um seguidor um cinco sete seguidores eu acho que eu tenho o seguidor eu tenho que embora que não termine aquele podcast antes de eu falo assim eu aliás é mesmo coisa eu falo eu guita guita manda mensagem não não tá legal para não pôr bilhete na coisa passada da cruz nem que te responde mas é uma questão também que não está faz eu empreendedor é boa que tudo coisa ela vai botar peca nos cozinhas se morre no telefone retorna chamada é difícil para que ela é bom que é comercial é boa que relações públicas já é psicólogo até e meninas que trabalha com 15 praticamente foi para prestar serviço até 15 mas tem um dia tem que lida porque lhe já está no negócio com o flano lhe já está pedindo bilhete lhe é muita coisa está fazendo uma reunião de ponta lhe que é 24 horas de flávia maria gostou de terapia já faz judô sim é super importante O que é que alguém não bota a fala na terapia? É coisas do lado pessoal ou é coisas do lado empreendedor? Eu trabalho tudo de dois lados. Eu ajudo, talvez é necessário uma pessoa de outro que está convivendo no meio e conseguir ter diferentes pontos de vista. Que eu vou poder, ok, para mais o que eu vi que eu li, como está funcionando. Então eu estou orientando. Coisas que eu vou só, talvez também, que eu vou poder com uma amiga de... Porque eu estava bom, eu sei. Não, se eu não está acabando de fazer o meu companheiro, não está acabando de fazer o meu companheiro. Então eu falo com alguém que ele é esse formato, ele está começando, ele percebe. O bom disso é que é só fazer uma leitura de boca em boca, ele está tira lá nunca. Então ele está falando assim, bom, é bom naquele, ele está falando, ah, não, Tati. Então eu estava tudo. Então ele é super bom para ajudar psicologicamente. Porque quando tem muito alguém frustrado hoje em dia, que eu estava falando, que ninguém nunca sabia. Então Tati é uma... uma innecessária. E para que eu tenha vergonha, como eu tinha pessoas, Tati é uma... Não, eu não sei direito, sim, eu não sei direito, mas vai ficar mais direito ainda. A minha amiga fala, vai ficar mais direito, ui. Minhas amigas, eu sou bem, gostam ali. O problema é, eu vou fazer terapia. A minha amiga fala, vai fazer terapia. Então eu resolvi. Essa gente, essa aí, para amanhã, conversa, eu gosto de terapia. E nunca está saindo no mês, tipo, a mulher nunca conhece. Que é a opção lá. E o Tati é uma innecessária, se eu tenho um problema para o bairro. É. Não, eu não sei direito, sim, eu não sei direito. Essa terapia, está vendo de alguma parte de você, exigente de máscara para a cabeça? A minha tio. Não, eu só falei para a mulher, não está sentindo aquela, na conversa que eu não tenho, e para coisas que eu estou fazendo. E não está hoje a mulher que pode corromper alguém. Não só foi corromper uma coisa negativa, mas pode moldar de uma certa forma. E uma coisa que não está sentindo a mesma pressão, não só de ser assim, mas de externo para interno. Então, já, não está sentindo o quê? Que ali deve ser difícil ser ele. A mim, por exemplo, uma coisa que mais, não fala, a alma se desestabilizou, foi ali. Já concordou-se, foi ali. Uma coisa que tinha muito alguém que recebe. Primeiro, mesmo, vai ter fase de entrevista, mas fica chão nervosa. Aquele dia, falta, não está aqui. Não estou mais calma, não estou mais chá. Uma, por parar, chega na entrevista, em inglês. Então, só que me prepara, um dividista, me prepara, que ele fala, não sei fazer uma aula de inglês particular, me fala, vai embaixo, vai fazer uma pergunta, mata, responde. Uma, fiz, mas aquele ia matar. Chega na entrevista, da gagueja, que está aqui. Seu nervosismo. Canto, mas nem o meu irmão, que eu passo. Ai, filha, mãe, tem dias tristes. Da parte, a pessoa, poxa, o que é que eu faço? O que é que eu falo? Me fica naquele curso. Poxa, quem está estudando inglês mais cedo? Me fica naquele monte de curso. Segundo, mesmo, a dona ganhe nada, nem entrevista. Porque, já, ele fica para lá. Já, aquele que ele, tipo, é aquele internship na merca. Já, que meninas já bem gostam. Quando? Não, eu nunca disse isso, tio. Não, eu disse. Estava até treinando o inglês? Estava até treinando e trinta e cinco anos. Como é o seu inglês? Bado. Então, vamos dizer, goodbye, no inglês. Goodbye, sim. Já me pôr nervosa. Já me põe para aquele câmera, olhe para o meu ministro, tchau, no inglês. Não, eu já não. Mas, foi tchau assim. Hoje em dia, eu estou fazendo medo de inglês. Para mandar mais eventos internacionais, porque eu tenho que ir para o inglês. Não consigo vender o sold out, tranquilo. A mim, tanto é apoio que não teve para ver o Rock in Rio, que ele precisou, eu não tive que fazer a apresentação de sold out no inglês. Não curtei para o meu, no fim, ele falou assim, I pay for you. A mim, eu falei, deixa eu brincar. Eu disse assim. Mas, eu já não consigo, não consigo fazer um pitch. O que também tinha pessoas que sabem, mas eu tive um apoio de ecobank, para sair na Rock in Rio. Para mim, para a academia, porque é uma academia, olha. Foi, cari, cari, cari. E foi, não é inglês. Foi, bom, não é bem de cabeça. O Brasil, não é? A mim fica a mim de turco, não é? Menos, já não sou eu, a minha cabeça não sabe inglês. Ah, o que está ali, sim. Não sabe ninguém inglês. Está bem de cabeça, melhor que eu vou, que tenho dois mestrados. Portanto, tudo bem, já não sou eu. Você está na marketing. Na marketing, ah, já. E, o Gita, muito bem. Obrigado por esse momento, por essa partilha, histórias interessantes. Vou apanhar logo no início com a história de, como não surge no conchevo, que passa free, e depois passa ID, e depois gosta sold out. E, ah, não vai chupar aquela, basicamente é boi aquela. Alguém não conchou para aquela. Não está, normalmente, normalmente não está perguntando sobre a infância de alguém, mas, pronto, não fala sobre aquela, não fala só sobre business. E é isso. Talvez no próximo episódio, já para que eu fique tão grande, também para outros. Deixou-me ser milionária. Próxima temporada. Deixou-me ser milionária, também um dia de outra vertente, sim. Ah, é? O objetivo é ser milionária? Claro. Na escuro ou na euro? Não, na escuro. Na escuro? Vou querer-te alguma mensagem antes de se vir? Acho que eu falo-se tudo. Já mando-me isso para ter coragem, força. Não, mas se te apanha algumas dicas de boa própria. Para o ano está sempre. Na parte de bende. Já, aquele tipo. Nunca está bende, eu. Não. Ainda perdi-te a oportunidade. Depois me pude dar uns consultorias, sim. Já foi? Já me lança um... Já foi? De uma forma de comer mais dinheiro, gostei. Poder fazer publicidade. Sem consultoria, pede cobram 100 euros. Depois foi publicidade, eu acho que já... Faz uns dois testes que deixa dicas para a ministra. Hoje é realmente pessoal, ele só está mesmo, principalmente na área de negócio. Então, também começa a partilhar umas coisas, com base na... Tudo aquilo que já faz, que já vive e tal. Em consultoria, né? Para fazer empresa ou pessoas que... Não, para pessoas. Para móvido. Tem gente que a pessoa se chama, ah, mais de dias o menino te chamou, se eu me expor uns dicas no negócio, eu falo, querida, que ele está chamando consultoria, e aí é pago. É, guita, é! Já, já, já. É, aquele e-mode. Vamos falar, vou pegar ninguém, vou pegar um negócio, amigo, me ajudou, tudo bem. Amigo, vamos falar, não tem que valorizar o trabalho dele, não. Vamos chamar para uma fala, não cabe mais mão cobre, eu gravo. Uma fala melhor. Vamos falar, vamos falar melhor. Vamos trazer consultor, lá de Portugal, também com o Verde, botar para o Gal, para módem, formado, e tudo, agora, eu me disse ali na praia, que tem coisa importante, de papia. Sim, pediu, angus, o papia, nem taxa, não pagando, não pagando taxa, ainda, dá o diploma, na conversa. ainda, aquele turma, ele ganha saída lá com o diploma, de coisa que me que vai falar, não, coisa que pode ser sim, não valoriza, nunca tem aquela coisa de valoriza, que ele quer de nós, não está fazendo, é tchau, lhe sensão, se um consultor está saído de Portugal, está fazendo, ela quer ouvir, botar ali, todas as condições, passagens, tudo, ele vai falar, ok, é formado, é fazer mestrado, naturalmente, na tal área, é pôr de bem, jurou na venda, mas não esquece logo também, está fazendo tudo, dia também, eu consigo também, eu consigo acompanhar. E que tem ligações de reto com o povo. E compensa, compensando de alguma forma, tudo, ao que eu falo, a paga, a pessoa está entendendo, ok, tem que fazer um trajeto, não, tem muita forma de não, e ainda trabalha, tipo, que lá na, 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 não, e que ela é importante, para uma, de bom, o cremante, nas lágras, o cremante, no negócio, você fala, esse negócio, e a ficha, ainda, e, 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 Sim. Não, é mesmo assim, ministro. Sim, eu estou uma... Ministro, muito bem. Eu espero, mas eu estou uma dica para o meu ministro ali. Eu estou muito dica também. A Coguita, um empreendedor a cabo-verdiano. Eu sei, empreendedor a meta, foi tudo o curso. E de percurso que já vou fazer, e obviamente é certo se as pessoas pagam para morrer. Eu tive aquele percurso, eu tive prática e anos e anos consegui aquela experiência, aquele conhecimento, e as pessoas chegam e falam assim, eu tenho aquela coisa ali de graça. É um bocadinho injusto, é verdade. Portanto, ministro, espero que eu tenha bons dicas ali, que eu aprendo alguma coisa com a Coguita, com a Elga, e é isso. Não está chegando para o próximo episódio, Converso, segunda-feira, já não sei. Eu sigo toda a plataforma digitais, eu sigo Gita, mas tem redes sociais. Claro, Gita Orte. Gita Orte, na redes sociais, sold out, redes sociais. Ah, eu sigo sold out. Eu sigo sold out, próprio. Mix a fazer o, mix a fazer o publicidade. Eu sigo a direita, até a próxima. Está feito. Tchau, tchau. Moche e Pandora, você sabe. Moche e Pandora. E aí, Gita. E aí, Gita.